A prisão aconteceu na estrada Porto, em Porto Cobrinco, na cidade de Icaraíma. O autor, um homem de 39 anos, chegou na residência da vítima e pediu algo para se alimentar. Depois que almoçou, o mesmo furtou o carro da vítima, mas se envolveu em um acidente durante a tentativa de fuga e foi contido por populares até a chegada da polícia. A equipe da Operação Verão, da Costa Noroeste, 2023-2024, está trabalhando lá na área, dando apoio para o 25º Batalhão, e então recebeu informações de que um veículo haveria sido furtado em uma residência. Deslocando para o QTH da residência, para aquele local lá, eles conseguiram verificar um veículo em sinistro, na via pública, batido ali, e com vários populares contendo o motorista desse veículo. Constatou-se então que esse veículo haveria sido aquele que foi furtado, a vítima chegou até o local. Então, contando ali aos policiais a história, um masculino de 39 anos chegou até a residência pedindo comida, e aí o morador de 60 anos deu ali um prato de comida, água, e após esse indivíduo usufruir dessa alimentação, ficou ali na redondeza, quando o morador adentrou a residência novamente, esse indivíduo entrou na parte ali da residência, pegou esse veículo, funcionou e saiu ali com uma arrancada brusca pela via, colidindo com vários obstáculos, palanque de cerca, uma linha de concreto, e aí acabou colidindo, estragando o veículo ali, e os populares conseguiram conter esse indivíduo. O carro é este Santana de cor branco. Ele teve danos de média monta e o suspeito não se feriu. O carro e o condutor foram encaminhados pelo guincho da Polícia Militar até a delegacia de Moarama, e o automóvel será devolvido à vítima. A polícia abordou ali um indivíduo, prendeu ele em flagrante por causa da questão do furto, e aí encaminhou as partes e o veículo para a delegacia de Moarama para fazer os termos. Houve a necessidade do emprego aí do guincho da Polícia Militar para fazer o transporte, o veículo ficou completamente danificado. Exatamente. Teve que deslocar o guincho para fazer a remoção desse veículo do local e levar até a delegacia. Importante nesse caso salientar aos moradores nunca deixar ali, nesse caso, por exemplo, a chave estava no interior do veículo, na ignição. Então facilitou muito para o indivíduo oportunista fazer o furto desse veículo.